Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida lhe concede novas e maravilhosas sorferas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida lhe concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida lhe concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 5, 2, 0 Riqueza entra em minha vida diariamente. 7, 4 Sou grato e muito feliz por isso. 1 Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4 Estou cheio de gratidão e alegria. 8 E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5, 2, 0 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. 7, 4 Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5, 2, 0 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 7, 4 Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 8 No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 1 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0 Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4 Eu consegui segurança financeira em minha vida. 8 Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 7, 4, 1 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. 5, 2, 1 Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 7, 4, 1 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7, 4, 1 Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sofrências. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Oito O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sofridas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Oito. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Dois. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Quatro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Sete. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Oito. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Dois. Zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Um. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Zero. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Oito. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperais. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorrisas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sofrências. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperais. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorrisas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sofrências. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperais. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5, 2, 0 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5, 2, 0 Eu erradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 5, 2, 0 Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 8, 0 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0 Minha conta bancária cresce diariamente. 7, 0 Sou grato e muito feliz por isso. 1, 0 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0 Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 1, 0 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. 5, 2, 0 Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 4, 1 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5, 2, 0 Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7, 4 1 Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5, 2, 0 No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 8 A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 5, 2, 0 Riqueza entra em minha vida diariamente. 7, 4 Sou grato e muito feliz por isso. 1 Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 1 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4 Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5, 2, 0 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. 7, 4 Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5, 2, 0 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 7, 4 Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 8, 5, 0 No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 1, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0 Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4 Eu consegui segurança financeira em minha vida. 8, sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0 Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 7, 4 Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7, 4 Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5, 2, 0 No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 5, 2, 0 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4 Minha conta bancária cresce diariamente. 8, 5 Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 7, 6 Sou grato e muito feliz por isso. 7, 7 Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 7, 4 Riqueza entra em minha vida diariamente. 8 Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4 Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5 No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E o amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida lhe concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. No meu dia a dia, expresso sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso o sentimento de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sofrências. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar cá. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperais. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária. 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 Legenda por Sônia Ruberti